A CIDADE NO BRASIL Eu fiz uma música com seis, musicando um segredo da vizinha com a minha mãe. A gente tinha um teatrinho de fantoche em casa, eu fazia trilha sonora para as pecinhas. A música realmente teve muito presente em todos os lugares, na escola, na dança, em casa. Até porque era uma expressão tão forte de mim que eu não tinha muito como calar. Então, com 14 anos, eu comecei a cantar na igreja. Eu comecei a ficar uma criança meio triste, porque eu sentia muita falta no Brasil. E me deu um violão de presente. Eu ficava vendo ele estudar, aí quando ele largava o violão que acabava de estudar, aí eu pegava e ficava imitando as posições. Nessa aula de violão é que eu falei, nossa, eu posso, além de ser ouvinte, eu posso tocar essa música que eu gosto. Eu achava que a música tinha uma parte cantada, depois o refrão, depois vinha uma parte que era do solo. Como não tinha ninguém cantando, eu achava que aquilo era para eu cantar. Olá, esse é o Projeto Canta Autoras, uma celebração que contará o percurso das mulheres compositoras no Brasil, que demoraram quase um século para abrir alas na história da MPB. Nós vamos relembrar e homenagear esses artistas que ficaram na memória, marcaram uma época, histórias e conquistaram o espaço. Vamos voltar um pouco no tempo, no final do século XIX, a, no Brasil, uma explosão das operetas e teatros de revistas. Sucesso de público na capital da recém-instaurada República. É aí que começa a nossa viagem, no final dos 1800s. O Rio de Janeiro do surgimento dos bondes, o Rio de Janeiro da iluminação a gás, o choro carioca ali, os ranchos que são os precursores das escolas de samba. Então era um lugar de muita efervescência cultural, política também, porque tinham todos os movimentos abolicionistas, republicanos. Então é um momento muito pujante para a cultura carioca, para a cultura brasileira, brasileira, de maneira geral, e que possibilitou a frutificação desses gêneros musicais que se consagraram pela história do Brasil. Começaram a surgir cada vez mais salas de concerto, teatros e, consequentemente, empresários. Para a mulher, a vida social era desafiadora e a sua participação na vida pública muito tímida. Minha bisavó, ela tinha uma voz linda. Eu tenho todos os livros de ópera dela que o meu bisavô levava para ela, as partituras, ela encadernava, tem lá um livro A Capa de Coros, que sofia com as áreas que ela cantava. Ela jamais poderia ser uma cantora, uma artista. Isso era uma coisa vulgar, uma coisa de uma mulher pouco respeitável, entendeu? Então, assim, ela era uma cantora de casa, uma cantora de salão, uma cantora de família. Ela jamais poderia ter uma vida pública como cantora. Naquele contexto, no Brasil, ser mulher significava não ter acesso ao mundo da rua. A mulher tinha sua vivência circunscrita ao ambiente da casa. A mulher não podia votar, a mulher não podia frequentar as universidades, a mulher não podia trabalhar, só em 1934 que a mulher conquista o voto, o direito ao voto. E, ainda assim, mulheres casadas. Então, a história, no início dos anos 20 e no início dos anos 30, é uma história que dificultava e muito a produção musical de mulheres e o surgimento da produção dessas mulheres na cena cultural brasileira. Nascida em 1847, Chiquinha Gonzaga é a primeira compositora mulher que marca a nossa lembrança na história da música popular brasileira. A Chiquinha Gonzaga, no século XIX, digamos assim, já começou a abrir alguns caminhos para as novas compositoras. Mas a questão é a seguinte, que houve diversas compositoras eruditas antes da Chiquinha Gonzaga que ficaram encobertas pelo machismo da época. Então, algumas abandonavam a carreira para casar, porque a família dizia que tinha que casar. Então, morria uma compositora, porque a gente estava numa época em que a obrigação da mulher era casar e ter filhos. Seu casamento foi imposto aos 16 anos. Depois de ter três filhos, Chiquinha deixa o marido e vai viver com um novo companheiro, com quem tem mais uma filha. Mais uma vez, Chiquinha abandona o companheiro e vai em busca de sua trajetória profissional. Em 1877, Chiquinha Gonzaga publica a sua primeira composição, Atraente. A Chiquinha tem uma particularidade na sua própria história de vida, que ela é filha de uma mulher negra e filha de um pai branco. Então, Chiquinha, ao mesmo tempo que ela estava dando aula de música para as filhas da elite carioca, ela também estava nos batuques, nos lundus, andando nas ruas. Ela tem, de fato, uma capacidade de se apropriar das musicalidades que estavam se frutificando no terreno carioca com muito primor. No teatro, foi a primeira mulher a criar uma trilha sonora. Em 1883, ela compôs a opereta Viagem ao Parnaso. A princípio, sugeriram que ela a assinasse com um pseudônimo masculino. Mas ela se negou. Diz que não ia aceitar essa imposição ridícula. Ela estreou com um sucesso absoluto. No final do século XIX, Chiquinha compôs um dos seus maiores sucessos, o Abre Alas. A opereta Forró Bodó também merece destaque. Além das 73 operetas, Chiquinha compôs mais de 2 mil músicas. E, como se não bastasse, em 1917, ela foi uma das sócias fundadoras do SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que regulamentou os direitos para autores e autoras. Ou seja, Chiquinha Abre Alas mesmo. Tem que se falar mais de Chiquinha Gonzaga. Legal, Angela Davis, Annie Flounders, nós flounders, sabe? Eu não sou anti-gringa, não, gente. É isso que eu acho que a nossa cultura, sabe, tão foda. Cara, mais transgressora, anarquista, mais louca, mais dona da porra toda do que Chiquinha Gonzaga, cara. Pensar Chiquinha como uma bússola, como um ponto de partida, é muito interessante, porque eu acredito que é, de fato, a partir dessa contribuição que outras tantas mulheres puderam compor na cena musical brasileira contemporânea. Surge, então, a também precursora Marília Batista. Marília, assim como Chiquinha Gonzaga, também compunha desde criança. Gravou seu primeiro disco com composições próprias e se tornou a princesinha do samba. Marília era a intérprete favorita de Noel Rosa e autora de sucessos nas vozes de Geraci de Almeida, Elisete Cardoso e Dóris Monteiro, que se destacaram pela voz. Com o casamento, Marília deixou a carreira profissional. No início da década de 50, Marília volta a gravar e lança o LP, samba e outras coisas. E a partir daí, não parou mais. Nas duas primeiras décadas do século XX, a indústria fonográfica cresce. O rádio, a partir da década de 40, chega para uma parcela enorme da população urbana e vive a chamada Era de Ouro do rádio. As vozes passam a chegar nas casas das pessoas, as músicas passam a ter mais reconhecimento. Com isso, enxergamos um leve crescimento de cantautoras que não foram apagadas das nossas memórias ou até mesmo do circuito de produção musical. Destacamos nesse período Dolores Duran, que apesar de ter falecido muito jovem, aos 29 anos, em 1959, deixou um grande legado e inspiração para futuras compositoras, especialmente os clássicos A Noite do Meu Bem, Fim de Caso e Por Causa de Você. Tem tanta música dela, assim, que as pessoas não fazem ideia que ela escreveu a música. Inclusive, né, conhecendo as histórias, assim, muitas das músicas, ela via o Tom e o Vinícius e o Lyra, sei lá, escrevendo, fazendo a melodia, aí ela já ficava assim, e ela ia lá no cantinho dela, escrevia, e aí chegavam no outro dia e falavam assim, eu fiz uma letra para a sua música. E aí a pessoa fala, é, mas eu já pedi para fulano. Falei, não, mas ouve aí. A pessoa ouvia e falava, nossa. Olha, quando eu conheci a Dolores Duran, foi numa época que ela gravou um baiãozinho dela e do Chico Anísio, que dizia assim, São José, por seu favor, sem me fazer, diga aí para Santo Antônio. Enfim, eu até regravei essa música no começo da minha carreira. O Venâncio, que era o produtor, foi produtor de vários discos, ele conversou com o Chico Anísio e o Chico autorizou. Eu gravei essa música, que era dele e dela, mas tinha o lado romântico dela, que eu gostava muito, por causa de você, e o que ela fez, parece que com o tom, né? Essa música, parece que é dele e do tom. Enfim, e como ela era nordestina, era cearense, eu ficava assim, muito feliz de saber que uma mulher nordestina estava se sobressaindo através da música no sudeste, no Rio de Janeiro. Eu ficava vibrando com isso, né? E dizia, olha, de repente, um dia você e eu também, sabe Deus, né? Maísa chega logo em seguida, com grande influência de Dolores Duran, no seu trabalho autoral. Nas décadas anteriores, o aspecto melancólico aparece com força na tradição da canção popular. São os chamados sambas de meio de ano, que contrastam com o tom infusivo dos sambas carnavalescos. Essa influência é marca registrada na obra de Maísa, que ficou conhecida como a cantora de fossa. Em 1956, Maísa grava seu primeiro alipê, Convite para Ouvir Maísa. Por imposição do marido, seu rosto não aparece na capa e toda a renda obtida com as vendas é revertida para a caridade. Ouça e Meu Mundo Caiu são dois exemplos marcantes da curta e triunfante carreira da gata. No samba, o grande destaque, sem dúvida, é de Dona Ivone Lara. A gente fala em Chiquinha, aí tem Dona Ivone Lara, que eu já vi coisas das pessoas perguntarem, você é a única mulher naquele momento que fez um samba enredo? Como é que você conseguiu isso? Como é que você fez isso? Ela disse, sabe, porque estava todo mundo na mesa fazendo, os homens começaram a beber, aí ficaram bêbados, ficaram melhorando, eu terminei o samba. Dona Ivone, quando começou, que ela compunha aquela melodista fantástica, ela era enfermeira da doutora Anísida Silveira, e ela se aposentou como enfermeira. E ela compunha, e ela dava as músicas para o primo dela dizer que era dele, e levar na roda de samba, porque ela não fazia nem questão de imaginar que aquilo podia ser, ela ficava já feliz que ele levava. Sempre se separa o samba do lugar da poesia, do lugar da composição, como se fosse algo apartado. E a Dona Ivone Lara, além de sambista, é sambista, mas uma compositora, é uma compositora da música brasileira, e uma das poucas referências que eu tinha. Em 1965, Dona Ivone passa a ser a primeira mulher a integrar a ala dos compositores da escola, e assina o samba, os cinco bailes da história do Rio. De sua obra destacamos Acreditar, Alguém Me Avisou e Sonho Meu. Dos mercados é que começam a olhar as mulheres e a força da produção das mulheres muito tardiamente. Você vê que muitas mulheres, sobretudo as mulheres negras, vão gravar, às vezes, depois dos 70 anos de idade, dos 60 anos de idade, como aconteceu com Dona Ivone Lara, como aconteceu com Clementina de Jesus, um reconhecimento do mercado tardio. E, evidentemente, isso tem a ver, do meu ponto de vista, com as questões do machismo, do patriarcado brasileiro, e também do racismo brasileiro, que foi surdo ao canto dessas mulheres durante muito tempo. E que bom que a gente está se abrindo para isso, e que, com isso, outras tantas mulheres possam encontrar um mercado mais facilitado para dar vazão à sua produção musical. Embora seja uma década tímida, podemos destacar fortes representantes de cantautoras. Com centenas de composições, a nordestina Anastácia, sem dúvida, é uma dessas representantes. Sua primeira composição foi aos 15 anos. Em 1961, gravou seu primeiro disco. Com mais ou menos 6, 7 anos, eu tomei conhecimento através de um vizinho, que tinha uma rádio, porque onde eu morava não tinha luz, mas ele inventou um radinho com breu, não sei o que lá, cristal, uma coisa meio artesanal, e dava para ouvir como se fosse um rádio de pilha. E ele me chamou para ouvir Luiz Gonzaga. Em 1967, começa a compor um dominguinhos, com quem foi casada durante 11 anos. Eu já perdi a conta de quantas músicas eu fiz, mas quando eu sempre trabalhei com a música nordestina, porque na época as pessoas pediam, inclusive só que era um xodó, o produtor Abdias, filho, que era marido da Marinês e produtor, me ligou e pediu isso nos anos 70. Era por aí 70 para 71. Ele me pediu para fazer músicas para o cast regional da CBS. E nesse momento que a gente estava se juntando para compor, a gente morava num kitnet, era ficar muito próximo um do outro, ele tocando na sala e eu fazendo um peixinho, até na hora do almoço. De repente ele tocou uma melodia em Arrasta Pé que me chamou a atenção. E naquele momento eu parece que fui atraída pela melodia, pelo som, e larguei o peixe lá e fiz as duas quadrinhas de Eu Só Quero um xodó, a letrinha. Aí eu falei, pronto, vamos dar essa música para a Marinês. E nós mandamos, não só essa, outras. Marinês gravou a música em Arrasta Pé, foi no LP a última música do lado A. Tocou bem no Nordeste, mas não foi uma música de trabalho. Mas o Gil perguntou, de quem é essa música? Aí ele disse, é minha e da Anastácia. A melodia é minha, letra da Anastácia, que Marinês gravou. Aí ele disse, vamos gravar essa música quando chegar no Brasil. E quando chegou no Brasil, ele gravou a música. De um lado, o lado A era do prezado, da amiga Afonso. E do outro lado, era Só Quero um xodó. Em 2021, aos 86 anos de idade, 60 de carreira, Anastácia foi homenageada pela OBC, União Brasileira de Compositores. Anastácia nos presenteia até hoje com sucessos como O Chote da Gameleira, O Amor de Isabelê, Tenho Sede e tantos outros. Eu sempre segui direitinho, nunca me perdi no tempo, nem com conversa, nem com nada. E quando eu ia, eu ia na firmeza de que eu queria mostrar o meu trabalho e que eu ia encontrar alguém que parasse para ouvir, para abrir um espaço para mim. Em meados dos anos 60, no Brasil comandado pela ditadura militar, surge então uma das maiores compositoras brasileiras de todos os tempos, Joyce Moreno, uma autora reconhecida por letras que tratam de temas femininos na primeira pessoa. Quando eu nasci, minha mãe já tinha dois filhos, e o mais novo, que era 13 anos mais velho do que eu, ficou naquela situação de deixar de ser o caçula, e aí ganhou um violão como consolo. Então o violão chegou em casa junto comigo. Pronto. Com mais de 400 obras, Joyce já foi gravada por grandes nomes da MPB, como Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Milton Nascimento, Edu Lobo, Elisete Cardoso, e internacionais como Annie Lennox, Klaus Ogerman, The Black Eyed Peas, Gary Mulligan e Wallace Honning. Ainda nos anos 60, não podemos deixar de exaltar a grande Elsa Soares. Elsa é uma cantora tão extraordinária que a atuação da artista como compositora passou quase despercebida. Contudo, Elsa, volta e meia, deu voz à música de labra própria. Foram várias, como Swing e Negrão, a qual se seguiram Louvei e Maria, Língua de Pilão, Somos Todos Iguais. Também não podemos deixar de lembrar de Leci Brandão no samba, com destaque para seu grande sucesso, Isso é Fundo de Quintal. Rock'n'Roll vinha tomando forma no Brasil. Eis que surge uma compositora inovando conceitos, transgredindo estilos e marcando muitas épocas. Rita Lee. Porque toda a humanidade nasceu de uma mulher Toda a humanidade veio de uma mulher Porque toda a humanidade nasceu de uma mulher Toda a humanidade veio de uma mulher Porque toda a humanidade veio de uma mulher Toda a humanidade nasceu de uma mulher Porque toda a humanidade veio de uma mulher Toda a humanidade veio de uma mulher Então me encare Finja que já me conhece Sou forte aparentemente Mas falho como toda gente Fique aqui, tome alguma coisa Converse pra se distrair Vai ver que sou uma menina Só quero me divertir Vai ver que sou uma menina